Oi, oi gente, tudo bem? Aqui é a Rê e olha o motivo do meu sumiço. Estou de mudança de estado. Vou sair de São Paulo, vou embora pra minha terra. Tô organizando as coisas, por isso que eu tô sumida, organizando a mudança. Porque eu vou levar algumas coisas, eu vou levar esse sofá, essas duas TVs, vou levar fogão. Aqui dentro eu vou colocar o micro-ondas. A sala já totalmente vazia. Ó, não tem mais rack, não tem mais nada. O quarto já tá vendido, já vendi tudo. A cozinha. Nem deu tempo de vocês verem, né? Vou colocar uma foto pra vocês de como que tava minha cozinha. Agora ela tá bagunçada porque eu tô organizando a viagem, né? A mudança. Mas esse móvel aqui era da vizinha, que eu vendi o meu móvel novo pra ela. E ela me deu o velho dela pra deixar aqui mesmo na casa. Pra quando chegar mais alguém, né? Outra pessoa que for morar aqui e quiser usar esse móvel, tá inteirinho. E é isso, eu só tenho agora esse armário aqui. E esse armário aqui. A geladeira eu tô vendendo também. O micro-ondas eu vou levar. A panela de feijão, a batedeira eu vou levar. E daqui eu vou levar as máquinas, o aspirador de pó e o rodinho. E é isso, gente. Estou de mudança. As coisas realmente mudaram muito pra mim. Melhoraram também bastante, mas... Eu acredito que eu saindo daqui eu vou ter um recomeço. O quarto tá desse jeito, cheio de bagunça. Olha, aqui é pra eu colocar o fogão dentro. Ali já são algumas caixas prontas. Aqui é a roupa terminando de secar. E é isso, espero muito que vocês entendam. Eu não estou deixando ninguém, não estou largando ninguém, não estou largando vocês. Mas é porque pra mim um recomeço em um lugar que eu saí há quase 18 anos é indescritível. Então eu vou tentar mudar. Vou tentar conhecer, me reconhecer novamente. Me reencontrar. Daqui eu vou levar só a minha lamparina mesmo. Mas as plantinhas também eu vou doar. Vou levar só duas, no máximo três. Porque na viagem, a viagem é muito longa. São 13 horas de viagem, então eu não posso deixar as bichinhas sofrerem tanto, né? Mas é isso, tá tudo bem. Já conversei com o Tiago. Ele não aceitou bem, né? Porque foram anos morando junto. E agora eu vou meio que abandonar a minha vida aqui em São Paulo. Começar do zero. Mas é isso, né, gente? Recomeçando, me reconectando, me conhecendo. E eu vou voltar pra cidade que eu morava. Em outro lugar, mas em uma cidade. Não vou voltar pro Café Sem Troco. Eu não vou morar na roça. Só no começo eu vou ficar umas semanas na roça pra organizar a outra casa. E vou contando pra vocês tudo direitinho, tá? Espero muito que vocês me acompanhem nessa mudança. Não sei se eu vou conseguir gravar tudo. Mas eu vou tentar ao máximo mostrar pra vocês como que vai ser. Algumas coisas eu já vendi, como a mesa, o rack e tudo mais. E é isso. O que eu vou levar basicamente é isso. Só o sofá, o fogão que tá ali em cima. As duas TVs, que uma é do meu pai e a outra é minha. E vou levar daqui da cozinha só esses dois armários. Esse armário aqui e esse e o micro-ondas. E o filtro, né? Que eu não posso deixar meu filtro pra trás. E é isso, gente. Bora que a vida é longa. Tem muita coisa pra se viver ainda, pra conquistar. E espero muito que vocês me acompanhem nessa. Me deixem seu like aí pra poder me incentivar a gravar mais vídeos. Me deixem um like pra mostrar que vocês estão comigo. Que independente da decisão que eu tomar, vocês sempre estarão comigo, tá? E é isso. Um grande beijo pra vocês. Vim aqui, vim só esclarecer o motivo do sumiço, né? E é isso. Um beijo pra vocês. Coloca aqui embaixo as suas bênçãos, as suas energias positivas que eu vou amar. Tá bom? Um grande beijo pra vocês. E é isso. Eu vou deixar agora o vídeo com oito minutos. Tudo em branco, assim, tudo em preto. Pra poder ser monetizado. Beijo. Comenta aqui embaixo e deixa seu like. Bora, bora. Que o sol não espera. Tá bagunçado, mas assim que eu esvaziar todo o apartamento, quando eu for entregar, eu gravo pra vocês também como que vai ficar. Beijo. Ó, aqui é a nossa sala. Eu falo nossa, porque vai ser minha e sua. E do óleo. Aí tem janela bem arejada. Tem plantinhas na sala. Ó, tem um monte de plantinha. Aí aqui é o meu quarto. Pra você ver que não tá bagunçado. Olha aí. Esse é o meu. Aqui é o banheiro. Aqui é a cozinha completa. Com tudo que a gente precisa, ó. Armário. Geladeira. Micro-ondas. Louça. Louça lavada. Um gato aqui no meu pé, que não deixa eu caminhar. Planta de novo. Um fogão novinho pra você estrear, ó. Aí aqui dentro temos panela elétrica de feijão e carne, pra você não precisar se preocupar. Temos aspirador de pó. Aqui na lavanderia temos mais planta. Temos uma lava-louça. E temos uma máquina de lava-roupa. E um monte de bandeiras hasteadas. Ó, também tem vassoura e rodo. Aqui eu não gosto de usar. Eu gosto de usar só o mop e o aspirador, que é mais prático. Aí saindo da cozinha aqui, tem o seu quarto. Ó, o óleo derrubou toda a água no chão. Menino, filho de uma égua. Aí aqui é o seu quarto. Por enquanto não tem nada. Só tem umas outras tendidas, ó. Bem grandinho até, ó. Vazio, vazio. Esperando você. Tem até uns quadrinhos ali já. Ó. Só bagunça. Eu. E meu varal de roupa. Tá? Aí aqui fora você tem, ó. Arejamento. Ali é a avenida. Aqui é estacionamento. Estacionamento de moto é bem ali. No fundinho, perto da lixeira. Aí é sossegado. Proteção 24 horas. Ó. Viu? Uma casa completinha pra você. Olha o banheiro que fofinho. E cabelo no ralo, que eu não tirei. Tem shampoo. Aí aqui tem areia do gato. Pronto. E aqui minha coleção de bonés, que eu vou comprar mais. E é isso. Ó, essa rala vista ao contrário. Tô te esperando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.